Gente de universidade, gente do mercado e gente com interesse em empreender com base em novas tecnologias. Centenas de pessoas unidas pelo mesmo propósito, desenvolver modelos de negócios e levar a pesquisa da universidade para a sociedade. Esse é o espírito do desafio Unicamp, que chega à oitava edição neste ano e está com inscrições abertas. A iniciativa é voltada a alunos de graduação e pós de qualquer instituição de ensino superior. Quem não é estudante, mas tem perfil empreendedor ou vontade de criar uma startup, também está convidado pela Inova Unicamp, que é realizadora do evento. As inscrições vão até o dia 25 de março pelo site do desafio. A partir daí, os participantes passam por várias etapas de capacitação. A primeira é o Workshop Lean Canvas, dia 14 de abril, intensivo e mão na massa. Depois vem as mentorias acadêmicas, empresariais, treinamento de pitching, até o evento final com as seis melhores equipes. Mostrar uma oportunidade de empreendedorismo como uma das possibilidades, tanto para os alunos da Unicamp e como para as pessoas em geral da sociedade. O segundo é colocar o nosso portfólio de patentes de tecnologia, que é um patrimônio da universidade, divulgá-lo. E, por fim, eventualmente, a formação de novas empresas que podem gerar mais recursos para a sociedade. A gente não vê nada disso na graduação. Em nenhuma sala de aula a gente vê o empreendedorismo. Então, esse tipo de desafio, quando o aluno participa do desafio, isso ajuda muito os alunos exatamente a enxergar o que é o empreendedorismo. Na edição anterior, a equipe Autobots levou o primeiro lugar. Foram vários prêmios e muito aprendizado ao propor a otimização de semáforos, pensando na redução do tempo de percurso e espera, de acordo com o fluxo de carros em cada pista. A ideia se baseou no processamento de imagem por meio de sensor. A gente intensificou nossa conversa com prefeituras e com a parte de prototipação mesmo. Então, a gente desenvolveu uma miniatura que expressa exatamente como a tecnologia funcionaria, isso para mostrar para possíveis clientes ou até investidores. E também desenvolvemos a parte da visão computacional, grande parte dela. E a gente está... nosso objetivo agora é colocar isso na rua para fazer os primeiros testes reais. O que o Lourenço contou significa que o Desafio Unicamp é mais do que uma competição universitária. Ganham os alunos, os professores e a sociedade que se aproxima de novas tecnologias. Inscrições e mais informações você confere no site do Desafio Unicamp. Desafio Unicamp